Fala Traders, JR da ManiPlay aqui e hoje é dia de fechamento de mês, dia 31 de outubro, é isso aí. Hoje não deu pra operar, hoje é um dia de fechamento, eu tava cheio de coisa, cheio de papelada pra resolver de outros negócios e aí deixei pra operar amanhã só, no dia 1º de novembro, mas tudo bem, vim aqui fazer um vídeo pra vocês pra falar como foi o meu mês. Hoje é dia de rolagem, então a final do WDOX 2019, hoje parece que o mercado estourou pra cima, pelo menos no mercado de dólar. Agora já é 3 horas, o ativo já parou, já estamos operando no WDOZ, né, o WDOZ19 e esse aqui já ficou pra história. Vamos falar então como é que foi o mês nesse ativo aqui, tá, e no mini índice, seguinte, meu mês foi super bacana, a galera que me acompanha aí tem visto que a grande maioria dos vídeos foi só ganho, tive um loss aí, paguei bastante corretagem, mas enfim, líquido pra mim vai ficar em torno de 14 mil reais, resultado total 23.838. Eu não opero todos os dias, eu opero de 3 a 2 vezes por semana apenas, mas aí já tá um lucro bem bacana, né, um lucro bem legal pra se trabalhar. Seguinte, aqui são as minhas operações, são muitas e muitas operações, aqui um loss que doeu, mas perto do resultado líquido, do resultado total, é uma perda aceitável, tá bom? Seguinte, hoje o vídeo é bem curto mesmo, galera, vim passar pra falar pra vocês que estão começando no mercado, que já tem uma certa caminhada e que você se sente desanimado quando o mês chega perto do fim e realmente você não alcançou aquele resultado que era esperado, que desejado, que você estudou tanto, cara, não desista, tá? Não desista, o mercado é extremamente difícil, são pouquíssimas pessoas que ficam no mercado por mais de um ou dois anos, a estatística é pesada, mas dá pra se ficar fora dela, tá? Exige-se esforço, trabalho, estudo, paciência e muita, muita dedicação, tá? Quanto à paciência, galera, paciência também quer dizer ganhar pouco e ficar feliz, quer dizer, sair sem aquela meta que você poderia ter alcançado e não alcançou, quer dizer, às vezes não operar num dia que você não tá bom, quer dizer, operar só de acordo com o tamanho da sua conta, né? Ou seja, entre um a dois por cento da sua conta, tudo isso é paciência, tá? E, na minha opinião, a paciência é a maior virtude de um trader de alta qualidade, né? Ou seja, de um trader elitico, porque no mercado as coisas são muito acessíveis, né? Você consegue escalar o seu ganho muito, muito rápido, mas dessa maneira você também consegue escalar suas perdas. Então, muito cuidado com a questão da paciência, trabalha bastante ela, seja planejador, planeje o seu futuro a longo prazo, tá? Médio, longo prazo, nunca curto prazo. Aí não saia do mercado antes de um, dois ou três anos, tá? Antes de você realmente entender se isso não foi pra você, tá? E, bom, muito obrigado a galera que tem curtido os meus vídeos, tá? Emerson, Felipe, a galera que tem comentado nos vídeos, obrigado mesmo. Eu fico bem feliz com isso, saber que o conteúdo tá gerando interesse em vocês. Essa é a ideia, é isso que me faz querer gerar mais e mais conteúdo. E eu queria dar um toque pra vocês que a série que me foi pedida, que é a série Operando ao Vivo, tá? Já tá no oitavo ou no nono capítulo, né? Teve uma situação bem bacana. E que nesse mês que vem agora eu vou fazer uma série nova, tá? A série Começando do Zero. E nessa série realmente eu vou abordar pontos aí que são bem iniciantes. Ou seja, vamos falar de corretora, vamos falar de ferramenta, vamos falar de simulador, quais são os primeiros passos, o que não fazer, quando se começa, né? Então realmente pra você que tem 5, 6 meses aí de mercado, ou que pra você que não tem experiência nenhuma com o mercado, mas é um entusiasta da Bolsa de Valores, gruda nesse canal aqui que vai chegar um material bacana, sabe? Realmente feito pra ajudar, tá? Não tenho interesse de vender esse material, não. É realmente feito pra ajudar, tá bom? Então fica aí a minha gratidão por todos vocês que têm curtido o meu canal. Espero que o mês de novembro seja um mês bom, tão bom quanto outubro, até melhor. E a gente se fala, tudo bem? Um abraço, JR fica por aqui. A gente se fala, fui!